Música Pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de cavalo de cana, na ficha de freio de Almiro Alagoas É só vamos fazer uma pesquisa de pesquisa dos animais para vocês ficarem formados, certo? Vocês estão prestes a comprar e vender, estão sabendo o preço Peço a vocês que não é inscrito no canal, se inscreva pessoal, compartilhe o vídeo com os amigos aí E vamos deixando aqui o joinha para fortalecer o canal e ative o sininho das notificações, beleza? Lembrando a vocês que a gente vai fazer aqui, pessoal, é dia de segunda-feira, hoje é 20 de maio de 2024 Fazendo aquele forte abraço para todos, uma boa taxa de banho de Rastino, pessoal do Pernambuco, pessoal da Paraíba Pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal aqui do Estado da Lagoa, do Sergito, da Bahia de Minas Gerais, Rio de Janeiro É isso aí pessoal, vamos comentando no chat para vocês, para no próximo vídeo a gente mandar aquele forço para todos vocês aí, beleza? Carvalinho, tapado, tapado, olha para ele Ele gosta de pegar um boi de mato, não gosta, né? Isso aí Qual o preço dele? R$ 1.000 R$ 1.000,00, né? Já feito toda a muda já? R$ 1.000,00, feita Já está pronto já, né? É, é verdade R$ 1.000,00 para saber para ele, olha Baixou ele? Passar de embaixo Passar para pegar a muda e pegar a criança Mança é mancha Mança é mancha, né? E esses aqui é quanto? Essa é uma bestadinha de carroça Bicho de carroça Bicho de seiscentos Seiscentos real? É Carroça e arada aí Carroça e arada Aqui, olha, que é um Porrinha Porrinha Qual preço dela? Seiscentos Seiscentos real, né? Mança é mancha, não? Não, só de cabrecho Só de cabrecho, né? Vai com a sua bicha aí, olha A beijão já falou o preço da beijão já? Seiscentos Seiscentos, foi? E aqui? Seiscentos Seiscentos também Isso aí É seiscentos real O pessoal está indo aí, olha A gente pergunta duas vezes, né? A gente passa o vídeo O pessoal não ouve ele aí, pessoal Não é assim Passa pelo sentido, né? A gente procura saber duas vezes Para ficar bem explicado, beleza? Dando mais bacana do amigo Isso aí Vamos deixar o contato pessoal Que você vai querer se adquirir Só ligar que tem um precinho É para tudo, é para tudo Tem precinho, tem pressão Tem que trocar Minha jela de cavalo Ó, para aí E jumento Tudo é parecido na troca Dê certo, né? Para as querem a troca E jumento, você quer do senhor também? É nosso Para vender tudo aí Para R$ 1.500 Conta aí Até os caras que estiverem aí em cima Para vender por R$ 1.500 R$ 1.500 Olha aí, pessoal R$ 1.500 aí, olha Com tudo aqui, olha Os caras que estiverem aí em cima Vai tudo, essa peste é o mesmo Para trabalhar, é? R$ 1.500,00 É o preço do jumento Com uma carroça Fica aí, que ele está cobrando Olha R$ 1.500,00 Carrocinha de burro aqui na moda Nosso amigo Roberto Salmeiron Olha para aí, olha Carrocinha de burro Na moda, viu? Está vendo aí, olha É Boa, boa mesmo Qual a idade? Igual o Dardeira muda já Dardeira muda, né? Vem igual a lugar Vem igual a lugar Muito bem, meu patrão Pronto, o contrato é o mesmo Pessoal, o Dardeira é só ligar para o senhor Não é assim? Sim, contato Lá com o Naldo Lá com o nosso amigo Naldo É isso aí Vai tudo junto, né? Muito bem, meu patrão Pessoal, o Dardeira é só ligar para o nosso amigo Naldo Certo? Bora, Zezinho Trouxe o que hoje, Zezinho? Que bom O pessoal aqui vende mercadoria de luxo aqui Bom é nosso amigo Zezinho, viu? Tanto carroça que nem beija Vende a garanta Vende a garanta Muito usando aqui na feira, né, Zezinho? Muito, bem de novo Vendo de novo É, é pampa Ô, Zezinho, e é quanto aqui? Tudo completinho? 4 mil 4 mil, né? Pessoal, lá, pensa na carroça de luxo Vem para aí, olha Não bata um parafuso não, viu? Vendo aí, olha E o senhor a gente, né? Isso aí Isso aí, pessoal Quer comprar um carroça bacana com animal Lorde, bom Vem para aí, olha É só procurar aqui nosso amigo Zezinho Aqui na feira Que ele está por aqui toda semana, pessoal, viu? Olha para aí, ó Aqui é para botar a ferramenta, pessoal Atenho aí, olha Gavetinho aí na moda No Eu acho que eu fiz um vídeo Pessoal mostrando aqui as carroças Teve um Um colega que não achou Muito legal Porque a gente mostra as carroças A gente tem que mostrar, pessoal Tem que mostrar tudo, né? Porque quando um não gosta Mas os outros gostam, né? Às vezes uma pessoa não acha muito bom Mas tem dez ou vinte Que está achando bom Que está gostando Então A gente tem que ir por esse lado lá Por esse lado de cá, né? Certo? Mas agradeço por um comentário dele Por ele estar assistindo, né? Mas infelizmente a gente tem que mostrar, pessoal Os animais A gente tem que mostrar as carroças É porque, ó Com um animal desse aqui, ó, né? Teraruzinho aqui, ó Por esse valor Animal de procedência, né? Pera aí, ó Pessoal, aí aqui é um animal Que está engolando já, viu? Tá? Nosso amigo Zezinho Falou que ele está engolando, né? Animal bacana, viu? É isso aí, pessoal Ele não deixa contado Só aqui na feira, entendeu? E tem esse aqui também, ó Tem esse outro aqui dele também, ó Por três mil e quinhentos reais É por isso que ele está cobrando, viu? Vou estar com a roça bacana também, ó Aqui por aí, ó Toda justazinha, ó Três e quinhentos é o valor Que ele está cobrando aqui, ó Primeira, primeira Tá ficando quanto nele, patrão? Já pode 200 conto 200 reais? De qualquer 150, eu tô vendendo Tá com a banda de 200, mas 150 ele já está mandando ele embora? Tô Isso aí, pessoal Com ele de carroça aí, comedor Mas tira de carroça, né? Carrega um tabuzinho d'água Desse jeito, ó Pode botar até 2, né? É Com o bicho arrasta É, mas botando um limite é bom Que não ajuda muito o bichinho, hein? Dá pra ele andar sossegado Olha aí, pessoal, aí, ó 250, ele tá mandando ele embora, viu? É É É isso aí, meu patrão Bom Valeu, patrão, obrigado, boa feira Igualmente Valeu Valeu, valeu, valeu Olha, pessoal Com a carroça aqui bacana aqui do amigo Pinto aí, ó É Qual galera que o preço aqui é quanto? Eu vou botar a carroça com tudo 1.400, ó Um carroça com tudo? É 1.400? É Isso aí, pessoal Olha aí, ó 1.400, um carroça com tudo aí, ó Ele já engolou, já? Tá começando a igualar, né? Tá começando a igualar, né? Muito bem, meu patrão Olha aí Comigo com o assento, o cabo sabe montar, tá vendo aí? É Carroça com o carro, com tudo Com tudo Com o arreio, com tudo, pessoal Vem pra aí, ó Puxa a ela também, ela Puxa a ela também É o cavalinho aí? É o cavalo Cavalo Mas tem carroça que é ela, pessoal Vem pra aí, ó Desse jeito Capadinha, hein? É, capadinha Muito bem, patrão Quer deixar contato ou só na feira? Só na feira, né? É Mas valeu, obrigado Falou E boa feira aí, viu, galego Ô, gente boa pra vender aqui, gente boa É o quê? Uma ego ou um cavalo? Uma cordinha Qual o preço dela? Dois e duzentos Mil e duzentos? Dois e duzentos Dois e duzentos Qual é a raça dela, patrão? Ela é a mestiça de quatro e milha Mestiça de quatro e milha, né? Isso Isso aí Já fez a primeira muda, né? Nove e noventa Só um ano e meia, né? Pra fazer, né? Pessoal, agora pensa no animal arrumadinho pra aí, ó Animal bacana mesmo, viu? Tu quer deixar o contato, gente boa Nove e nove Cinco e cinco Três e dez e quarenta e cinco Só ligar, né? Ainda saiu uma coisinha desse valor, não sai? Sai Isso aí, patrão Mas valeu, obrigado Boa feira, viu? Ô, galego, e aqui galego É quanto? Dois e quinhentos Dois e quinhentos É É um cavalo, uma égua Um porro Um porro Manso liberado aí, né? É É a mestiça de que ele? Quarto de milha Quarto de milha Quer dar só uma voltinha, pessoal, vê? Quarto de milha Isso aí, gente boa Quer deixar o contato? Tem não Tem não, só na feira, né? É Mas valeu, obrigado Boa feira pra você aí, viu? Pra vender, patrão Perdão Perdão E quem é isso aqui? É o senhor? Ah, o roxo Isso aí do senhor Tá vendo? Tem entrada Tá coelhinho Tem entrada Algum animais Você liga pra ele aí, certo? Liga pra ele aí Pra acertar Deir que um preço aí Beleza? E os amigos Não deixaram o contato, pessoal, né? Mas vocês Estão vendo a mercadoria aí Eles aí Aí vocês Vêm na feira aqui Pra negociar na feira Nesse amigo Zezinho ali Que tem umas carroças bacanas Os animais bons também Ele vem da grana, pessoal Certo? É só procurar ele aqui na feira Que ele tá por aqui toda semana Beleza? Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser, certo? Certo?